Gente, outro concedor aqui pra vocês, tá certo? Na Avenida Vermelha, Rua 25, Setor Brasil. Tem esse box aqui de moda feminina. Com vários modelinhos lindos aqui pra vocês. Deve ir aqui pra mostrar a peça pra vocês, ó. Muito cropped tem por aqui. No atacado, gente, é no viscolinho, sai a 20 reais, ó. Tá bem lindo, tem a lastag aqui. Olha só. Tem shortinho por aqui também. Ó, esses shortinhos é no linho. Sai a 35 reais no atacado. Olha só como tá linda. Aí aqui tem mais modelinhos, ó. Esse aqui é um short e saia. Tá maravilhoso essa cor. Sai a 35 reais também. Aí aqui tem mais modelos de cropped, ó. Sai ainda a 20 reais. Olha só tudo, né? Ela está aqui, tá vendo? Super lindo, né, gente? Aí aqui tem esse modelinho estampadinho. Também tá perfeito. Essa aqui já é uma blusinha, gente. Faz a marração aqui na frente, tá vendo? Bem lindo. Também sai a 20 reais. Aí aqui tem mais modelinhos de short, ó. Por 35. Olha só. Aí aqui tem mais modelinhos de short. Olha só que lindo esse. Sai na 35 reais, tá bom, gente? Esses modelos. Aí esse cropped com tecido duna também sai a 20. Aqui todos os cropped são 20 reais, tá, pessoal? Esse aqui é um sport aqui na frente. E as blusinhas também, ó. Aí tem calça. A calça, gente, sai a 50 reais. Tá maravilhosa essa cor. Também tem outras cores, gente, quando eu vou levar pra vocês, tá certo? É que tem mais modelinhos de shortinho, ó. 35 reais. Olha só esse na Animal Print como tá lindo. 20 reais também no atacado. Aí aqui em cima tem mais peças, ó. Deixa eu chegar perto e mostrar pra vocês. Aí aqui tem mais peças. Aqui tem mais pecinhas, ó. Aqui tem outras cores de shortinho, tá vendo? Sai na 25 reais esse modelo. Olha só. Aí aqui tem outras cores, ó. Os de 25 reais, tá vendo? Uma cor mais linda que a outra, ó. Aí aqui tem mais modelinhos, ó. De calça, de shortinho também. Aí aqui tem vários modelinhos de cropped. Olha só, gente. Difícil é escolher, né? No meio de tanto. Ó. Muita variedade aqui pra vocês. Aí tem vários tecidos. Tem na viscose, no viscolinho e no tecido duno também, tá certo? Aí ali em cima tem mais blusinhas, ó. As blusas ali em cima tá quanto? As blusas? Ó, gente. Esses modelos saem a 25 reais, ó. Esses modelos de blusas aqui saem a 25 reais, tá, pessoal? Olha só. Vários modelos. E os cropped aqui embaixo saem a 20, tá certo? Aí ali em cima tem mais modelinhos, ó. De 25 reais. Aí tem mais shortinhos também. De 25 reais por aqui, ó. Muita colina, né, gente? Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Envia a partir das peças. Só envia a excursão, tá certo? Gente, é só chamar elas aí e fazer o filho de vocês. Esse é o contato. É só chamar as meninas aí, tá bom, pessoal? Gente, outro fornecedor aqui pra vocês, tá bom? Na árvore da vermelha, Rua 25, setor brasileiro. Tem esse box aqui de jeans, ó. Com muita peça perfeita. Olha só. Começando com essas calças aqui, ó. Saem a 55 reais. É skin, tá vendo? Aí tem mais peças. Aqui tem o ad-leg também, gente, ó. Sai nas 60 reais. Tá super linda. Olha só que linda. Aí tem esses modelinhos também, que saem a 60, ó. Aí aqui tem mais pecinha de 55. Olha só. Meu Deus. Tem esse modelinho também. Minha faixa é 55 reais, ó. Aí aqui tem outras cores, ó. Contas lavagens, por exemplo, pra vocês, né? 55 reais também. Tem short, ó. No tamanho 48. Sai na 40... Não, gente. No tamanho 46. Sai na 48 reais, tá certo? Aí é o modelo pedal. Aí aqui tem mais shortinhos, ó. Tem esse modelo que é a promoção. Sai na 30 reais. Olha só. Super linda, né? Com esse detalhezinho aqui, ó. Aí aqui tem mais calças, ó. Se esse calçado sai na 60. Tem shortinho também. Sai na 45, ó. Isso daqui já é o tamanho grande, viu, gente? Aí ali em cima tem mais peças, ó. Vários modelinhos de short. Tem saia também. Olha só. Sai na 50 reais. Olha essa saia como tá linda. Aí ali em cima tem mais shortinhos, ó. Tem nessa coloração também. Sai na 45 reais. Tem de 43 já valendo os valores. Tá certo, gente? Olha só o detalhe. Esses daqui são todo pedal. Tá vendo? 43 reais. Aí aqui tem mais modelinhos de calça. Sai na 55 reais. E tem pretinha, tem branca. Tem essas cores também que tá super linda. Olha só. Também sai... Esse modelo ali sai a 60 reais. Essas coloridas. É inságio, tá bom? Deixa eu passar o contato das meninas aqui pra vocês. E envia a partir de 10 peças, tá bom, gente? Só chamar elas aí e fazer o pedido de vocês. Aí aqui na Fim Fim mais calça, ó. Na promoção. Por 45 reais, tá vendo? Aí tem branquinha também, ó. Deixa eu passar o contato dos aqui pra vocês. Esse é o contato. Deixa eu chamar elas aí e fazer o pedido de vocês. Tá certo, gente? Muita calça, muita por aqui. Muita calça, muita por aqui.